sábado dos sonhos a espada do senhor graça e paz queridos eu cumprimento a todos os inscritos do canal a todas as rutes do campo boás sim uma palavra direcionada da parte do senhor para este sábado eu creio em nome de jesus vamos fechar os olhos e apresentar esta palavra o senhor essa ministração senhor deus e pai em nome de jesus senhor eu te dou graças por mais esse dia por mais essa oportunidade de podemos ó pai ó deus consagrar pai a nossas mentes as mentes dos nossos futuros cônjuges ó pai cativos a obediência do senhor jesus que o senhor guarde cada mulher aqui pai que o senhor pai reaviva a esperança daquelas que estão desanimadas ó pai ó senhor eu profetizo nessa tarde pai levanta-te vento norte vem vento sul que entre pai nosso cônjuge nosso jardim pai e colha frutos excelentes ó senhor tu tem nos mostrado pai um tempo de juízo pai sim pai não somente na nossa nação mas espiritualmente pai e a natureza manifesta pai a ira do senhor manifesta os últimos dias senhor o qual o senhor irá requerer a nossa semente os frutos que temos dado se temos trabalhado ou não ó senhor tem misericórdia de nós pai livra-nos na nossa alma pai do laço do passarinheiro e da peste perniciosa pai livra do mal senhor livra de toda artimanha da serpente pai de todo cansaço toda fadiga em nome de jesus pai traz para perto da nossa alma pai nosso cônjuge senhor nosso marido a cada mulher aqui pai que tem orado que tem clamado que tem depositado a confiança no senhor ó senhor a tua palavra nos diz que sem cristo nada podemos fazer ó senhor então nos ensina pai aleluia senhor a este caminho pai o qual senhor nos deu a palavra de cantar senhor em nome de jesus senhor ó senhor estamos apoiado na vida sentimental em cantares assim como sulamita disse na palavra pai diz e onde anda pai o nosso marido para que não venhamos ó pai andar no rebanho de companheiros estranhos senhor e senhor tem nos instruído pai a pastorear pai aleluia senhor neste campo pai a colher frutos ó pai e compartilhar pai com aqueles que virão pelo testemunho de cristo que o nome do senhor seja glorificado pai no nosso meio que o senhor traga aqui famílias ó pai a encontros e reencontros de alma e para a honra e glória do teu nome em nome de jesus amém glória a deus então eu pedi ontem uma palavra ao senhor e sai o livro de ezequiel capítulo 21 e vamos meditar aqui amém ainda veio a mim a palavra do senhor dizendo filho do homem dirige o teu rosto para jerusalém e derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de israel e dize a terra de israel assim diz o senhor eis que eu estou contra ti e tirarei a minha espada da bainha e exterminarei no meio do do meio de ti o justo e o ímpio e por isso que hei exterminado o meio de ti o justo e o ímpio a minha espada sairá da bainha contra toda a carne desde o sul até o norte verso 5 e saberá toda a carne que eu o senhor tirei a minha espada da bainha nunca mais voltará a ela suspira pois ao filho do homem suspira a vista deles com quebrantamento dos teus lombos e com a amargura e será que quando eles te disserem porque suspiras tu dirás por causa das novas porque vem e todo o coração desmaiará e todas as mãos que e que se enfraquecerão e todo o espírito se angustiará e todos os joelhos se desfarão em águas e eis que vem e se realizarão diz o senhor deus verso 8 e veio a minha palavra do senhor dizendo filho do homem profetiza e disse assim diz o senhor dize a espada a espada está afiada e polida para matar está afiada para reluzir está polida alegremos nos nos alegremos pois a vara de meu filho é que despreza todo madeiro e foi dada polir para ser manejada essa espada está afiada e polida para ser posta na mão do matador então vou terminar por aqui no verso 11 pai nome de jesus toma minha mente o meu coração e de cada ouvinte pai que ouvir a tua palavra produza pai frutos de arrependimento e vida eterna em nome de jesus senhor envia o teu anjo nessa causa araba sora e canta ela che na vida sentimental em nome de jesus amém então rutz especialmente né as mulheres que mais vem aqui no canal comentar vem participar né porque o senhor nos colocou no campo de batalha é uma palavra de juízo mais uma vez se eu não me engano é o terceiro ou quarto sábado que o senhor me fala de juízo e aqui a espada do senhor se refere a ira de deus no livro do salmista número 7 nos diz que a espada do senhor ela já está posta ela está aparelhada para deus executar o juízo dele na terra o senhor é um juiz justo deus é um deus que se ira muitas pessoas não conhecem ao deus que se ira apenas um deus de amor só que este amor que o mundo tem pregado é o amor à carne porque deus é justiça ele é juízo e ele não é sentimental no quesito emocional da carne humana deus ele é espiritual e importa que os seus adoradores o adorem espírito em verdade temos que conhecer um deus racional eu tenho postado alguns shots aqui no youtube no meu canal a respeito de quem é o senhor será que temos conhecido a deus verdadeiramente porque o deus que conhece que que a bíblia fala verdadeiramente é o deus da provisão porque quando vocês medita no livro de deuteronômio no livro de êxodo né desde a saída do povo né do deserto ali deus todo dia mandava o que o maná e o povo pedia carne também deus mandava do céu só que ali o pão quando vocês também observa ele às vezes era assim ele era livre só para aquele dia o alimento a cada dia um dia de cada vez então esse é o deus em que não podemos nos sustentar por nossos recursos ou aquilo que ele mesmo tem nos dado porque jesus nos ensina que sem mim nada podeis fazer que sem jesus nada podemos receber amém e tem muitas pessoas pessoas dentro das igrejas apoiada apoiadas no deus materialista que não é o deus da bíblia que não é um deus que se ira não é esse deus que eu tenho trazido aqui que temos conhecido amém então ezequiel ele era um profeta que trouxe palavras muitas vezes cortantes difíceis mas ao tempo ao mesmo tempo ezequiel trouxe palavras profundas quando meditamos ezequiel 36 é 37 que fala 47 perdão das águas mais profundas quando meditamos ali dos capítulos 40 até 48 da construção do templo certo da restituição da medição do nosso coração quando aplicamos espiritualmente e o senhor ele fala dirige o teu rosto contra jerusalém e quando e quando e quando fala israel aqui jerusalém parte b verso 2 deus ele está falando com o povo dele ele está falando diretamente conosco então senhor ele vai executar juízo àqueles que têm esperado em santidade nele aqueles que também têm usado o nome dele porque existem muitos falsos profetas aí nessa plataforma usando o nome de deus em vão e deus ele vai executar o juízo dele porque tem usado o nome dele amém então essa é uma palavra diretamente para o sul amém para o norte quando fala norte sul é aqueles que estão no lugar alto que já habita debaixo do esconderijo do altíssimo que está escrito no livro de salmos 91 o senhor está contra nós a espada dele vai executar juízo e eu lembro que no sábado passado no campo eu postei sobre é a figueira estéreo dos três anos amém tempo o que que temos vivido de colheita espiritualmente falando por causa que é deus ele ele mostra os sinais acerca do tempo acerca da natureza então senhor ele fala que ele vai exterminar o ímpio e o justo lembremos de noé noé deus achou graça nele e deus ele só conservou noé a família dele e os animais e o restante ele exterminou da face da terra e ele colocou um povo eleito na arca amém o campo boaz ele é uma arca falando espiritualmente é uma separação não que deus ele faz a acepção de pessoas mas ele tem um povo que que o que tem um coração sincero perante ele porque se ele não estiver encontrando sinceridade no nosso coração ou não tivermos dando fruto ele vai cortar amém então é muito sério esta palavra então deus ele fala a minha espada verso 4 sairá da bainha contra toda carne desde o sul até o norte os quatro ventos arabá sore canta lá che ele vai reunir os quatro ventos isso acho que testifica lá em apocalipse 7 então desde o quatro ventos ezequiel 37 também então senhor ele vai reunir é é o povo para executar juízo o que temos feito estamos em guerra então hoje para nossa reflexão nós estamos vocês estão é entendendo que estamos num contexto de guerra porque quando deus fala de juízo ele tá falando também que estamos em guerra então eu creio que é um tempo de o que nos concentrarmos na voz de de deus um tempo também de juar eu confesso que eu tenho que juar mais amém é um tempo de juar é um tempo de orar é um tempo de abster das coisas desse mundo e dessa terra o senhor está no chamando atenção amém eu li até o o verso 12 né então a palavra verso 8 quando ezequiel fala que veio a minha palavra é o espírito de deus que deu ezequiel a palavra o espírito de deus ele habita em nós muitos cristãos não fala do espírito de deus o espírito de deus é que está em zaías capítulo 11 é o espírito da sabedoria do entendimento do temor do senhor é a nova natureza madura espiritual amém porque quando a gente não tem consciência que falamos pelo espírito da verdade estamos inconstantes porque quando eu era uma crente carnal isso já tem acho que uns cinco seis anos atrás eu lembro que eu ouvia qualquer falso profeta e aceitava então eu não tinha ainda aperfeiçoado no amor de cristo eu não tinha ainda sido que batizada pelo espírito da verdade devemos buscar o espírito da verdade é esse que convence o homem do pecado juízo e justiça então o senhor ele vai executar um juízo mas não é qualquer juízo é um juízo que nós vamos lembrar de gênesis capítulo 8 acho que é capítulo 8 quando deus ele envia o dilúvio amém não que ele vai enviar o dilúvio na terra que ele disse né por meio do sinal do arco-íris que ele não exterminaria mais mas é aqui que a espada dele e o que está aparelhada ele vai limpar no meio do povo ele vai separar o justo o trigo do joio amém nesse sentido e eu não falo a cerca de apocalipse eu falo no contexto espiritual e de guerra que estamos vivendo estamos em guerra Deus ele está com a espada dele afiada então ele nos chama para santificar se você tem se santificado meditado na palavra é jejuado feito devocionais continue não se atente para os passos do ímpio e dos injustos daqueles que blasfemam a deus se atém a este campo espiritual se atente ao campo espiritual estandarte do amor não fique procurando outros campos semei nesse campo amém glória a deus para finalizar ezequiel 21 32 ao fogo servirá de pasto teu sangue estará no meio da terra e não virás em memória porque o senhor disse então mais uma vez o senhor ele está com a espada aparelhada amém glória a deus que o senhor ele tenha misericórdia de nós então esse juiz aquele para casa de israel o senhor sobre as abominações deus vai nos mostrar neste tempo ele vai requerer então deus tem falado muito de sobre juízo e é um tempo pertinente para isso a própria natureza ela declara isso amém nos atentemos então venhamos nos atentar santificar nossa vida amém orar para que o senhor tenha misericórdia e livre o nosso futuro cônjuge né que já existe do laço do passarinheiro e da peste perniciosa que a espada se aparte da nossa vida da nossa casa e da nossa parentela que o senhor limpe o nosso sangue no mundo espiritual amém para que tomemos posse de uma descendência bendita na terra ficam na paz do senhor jesus Deus 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 Amém.